Desculpe, estou meio doente e estou na estrada também. Desculpe também pelo cenário. Não é o mais legal do mundo, mas é o que dá para fazer. A gente está na correria, vamos trabalhar com o que nós temos. E quando a gente está na correria, o que a gente faz? Vídeo de perguntas e respostas. Primeira pergunta. Fernando Silva quer saber, devo pesar minha comida cru ou alimento já grelhado, cozido, seja lá o que for? Vai da conveniência da pessoa. Tem gente que prefere quando está cru, tem gente que prefere pesar quando já cozinhou a comida. Isso depende muito da sua preferência. Só tem que se atentar a uma coisa. Você tem que saber que o valor nutricional da comida cru é diferente do valor nutricional da comida já preparada. Por exemplo, 100 gramas de filé de frango cru é uma coisa. 100 gramas de filé de frango grelhado é outra coisa. 100 gramas de arroz cru é uma coisa. 100 gramas de arroz cozido é outra coisa. Eu recomendo vocês baixarem o aplicativo Fat Secret no celular de vocês. Você tem um acesso rápido a qualquer alimento, seja cru ou cozido. E aí realmente fica conveniente para você escolher qual momento você quer pesar. Não, eu não sou patrocinado por eles. Eu realmente acho o aplicativo deles muito bom, confiável e legal. É um negócio prático. Então baixa aí essa parada e vai ser feliz. Pesa do jeito que você preferir. Segunda pergunta. Silvano Marques perguntou qual deve ser a minha primeira e a minha última refeição do dia. Eu já mencionei no meu vídeo Tudo Sobre Dieta que o timing e a frequência das refeições é a última coisa da sua pirâmide de prioridades nutricional. A primeira coisa que você deve se preocupar são as calorias. Não tem como contornar as calorias. Em segundo lugar, sua prioridade tem que ser os seus macronutrientes. O que você vai priorizar de acordo com o seu resultado esperado. Terceiro, os seus micronutrientes. E lá por último veio o timing e a frequência da sua alimentação. Você quer fazer duas refeições enormes por dia? Faz. Você quer fazer dez refeições por dia? Faz. Não tem tanta importância a primeira coisa que você vai comer no dia, nem a última coisa que você vai comer antes de dormir. Você tem que pensar no todo. Você tem que pensar no todo. A frequência e o timing só faz diferença se você, sei lá, meu amor, você vai competir nas Olimpíadas, no Mr. Olimpia. 99% da população não necessitam ter esse cuidado todo com o timing e a frequência. Principalmente você que está vendo esse vídeo aqui. Então, para nós, relis mortais, não se preocupem com a frequência e timing tanto quanto o seu valor diário total nutricional. É muito mais importante. Aquele wheyzinho logo depois do treino faz diferença? Faz, mas para você é tão pequena que a gente pode praticamente descartar. Se foca no seu consumo diário total de proteína, que vai ser bem mais vantajoso do que só meter aquele whey protein e não comer quase nada de proteína durante o dia. Próxima pergunta. Ah, essa próxima pergunta, mais de uma pessoa já me perguntou isso. Hiponatremia. Você fala que tem que beber muita água, vai dar hiponatremia nas pessoas. Pessoal, no meu canal eu sugiro alto consumo de proteína, sugiro um regime de exercícios físicos intenso. E ainda mais, a gente mora no Brasil, é um país tropical. Você tem que estar bem hidratado. 2 litros de água por dia é o mínimo aqui que você tem que tomar. Você pode botar isso lá no alto. Você não vai ter hiponatremia. Você precisa de ser líquido. Ainda mais, hiponatremia, para quem não sabe, é o baixo teor de sódio na nossa corrente sanguínea. A gente tem uma alimentação normalmente muito rica em sódio. Tudo que é produto industrializado tem sódio. Não vai faltar sódio para você. Sal tem sódio. Normalmente o pessoal exagera em sal. Não vai faltar sal no seu sangue. E bebe água. Você precisa. Você precisa ficar hidratado. Sebastian Smith perguntou. Porra, Sebastian. Seu sotaque é muito carioca. Dá para diminuir o chiado? Porra, não. A gente mora num país grande e diversificado, porra. O seu sotaque também deve ser estranho para mim. P***. Tem uma pergunta mais decente para fazer, não? Próximo. Aqui é uma pergunta que finalmente não é sobre fitness. O pessoal sabe aí, alguns de vocês, que eu viajo bastante, como estou viajando agora. E que recentemente eu dei uma volta ao mundo, passei cinco meses viajando. E o pessoal está perguntando aqui. Quanto custa viajar ao mundo? Você é rico? Essa pergunta é bem relativa. Primeiro, eu não sou rico. Segundo, viajar ao mundo depende. Você pode gastar qualquer coisa entre seis e dez mil reais por mês. Se você está disposto a, como eu, fazer uma viagem de baixo custo. Ficando muito em hostels, albergues. Fazendo couchsurfing. Coisas do gênero. Os lugares que você vai também são muito importantes. Se for América Latina, África, Sudeste Asiático, Leste Europeu, você consegue estar nesse espectro mais baixo de seis mil reais por mês. Se você for para a Europa Clássica, sei lá, Japão, que é caro pra caramba, América do Norte, vai sair bem mais caro. Fica aí a dica, não precisa ser rico para viajar ao mundo. Escolhe só bem onde é que você vai e faça opções econômicas, sempre. Petsy Natureza me perguntou, atum de lata serve? Me falaram que não. Olha, atum, o problema do atum é que ele é muito contaminado de mercúrio. Então, eu não recomendo você comer atum todo dia, grandes quantidades de atum. Segundo, que a latinha de atum, ela vem em vários tipos. Elas vêm em óleo, em água, em diversas coisas. Se você comprar que vem enlatada em óleo, realmente vem um teor de gordura aí a mais que você não vai precisar. Vai ser, talvez, prejudicial porque você está procurando. Mas se você comprar o atum em água e dosá-lo estrategicamente, não ficar comendo todo dia, super válido na sua dieta, manda ver no atum. Maria Moraes perguntou, devo eliminar as frutas do meu dia a dia? Come em média três frutas por dia e gosto muito de suco natural. Não elimine as frutas do seu dia a dia. Suco natural eu tomaria muito pontualmente, porque você está ingerindo a frutose sem as fibras da fruta. Mas fruta tem diversos micronutrientes, antioxidantes, que valem muito a pena, sim, você ingerir. Então, não elimine as frutas do seu dia a dia. Mantenha-as. Próximo. Josiane Moreira perguntou, quem tem asma pode tomar termogênico? Essa é uma boa pergunta. Aqui, os termogênicos do Brasil, vai fundo, porque é basicamente só cafeína. Então, não vai causar muito rebertério pra tu, não. Agora, os termogênicos importados, sim, tem um pouco mais de substâncias, porém, que não vai dar muito perigo pra quem tem asma, não. Eles são testados em diversas condições, mas se você é hipocondríaco, ou realmente acha que você tem um caso severo de asma, alguma coisa assim, poxa, evite, como você provavelmente tem que evitar um monte de outras coisas. Mas caso você não tenha nenhuma restrição de alimentos, ou qualquer outra coisa, pode tomar um termogênico, não vai te dar nada de ruim. Perdão. Acho que tá bom já, né, pessoal? Tô meio, me sentindo meio mal. Tô cansado. E vamos encerrar esse vídeo. Não se esqueça de dar aquela curtida, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, se você não é inscrito. E, pô, de novo, redes sociais, tô precisando de um fortalecimento lá. Instagram, Facebook, Twitter, várias paradas novas boas que eu tô escrevendo lá. Por que eu tô falando assim? Bom, eu não sei. Obrigado pelo fortalecimento. Tchau, 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 tchau.